Opo, opo, opo Opo, opo, opo Ah não! Não pisar fofo não Me fudir já Não, não, coisa ridícula É igual a cara desse moleque Tira essa barca, velho Tira essa barca, velho Tira essa barca, velho Aí, merado E aí ele está jogando, né? Quando penso canto, nem o Silvio é santo, nem o Silvio é santo Vagabunda é pique, quem quer dinheiro, vagabunda é pique Vagabunda é pique, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro Vamos lá, vamos lá! Saga funny? Saga funny! Vagabunda é apropigando Vamos lá, vamos lá! E aí, nego? Para essa porra, já pedi Mando freestyle, style free Incibi, incomoda junto com o Eduardo Vários minutos, mandando rap Bom, adaptando Guanabara com água quente Que dói o dente, tipo leite quente É fluente, minha mente sente Ausente de semente E de galho, não me atrapalha Trabalho em prol do conhecimento Tu viu, esse nego é preto Tu viu, crucão, tu viu, voltei Tu viu, crucão, voltei Nas quatro, nem me viu Se viu, sumiu, tio, moscou Então pangô, tomei o maraca Se pá, bateu o chapô Na real, quem é quem, quem é quem Inclusive tive facilidade De ser mau a milianos Males que vem pro bem, sou o que quero Faço verso no verão ou inverno Arreveria, sério, império velho Na ponta da língua, dropa o inferno Cota, corta, na bota, cota A revolta no chute, lupi, cedo Pra embora seja rústico Estilo único Força máxima, minimiza Brisa, brasa, bebo, brabo Bacar de baralho Truco não é tricô Pastrique, fumo, chá Que não é droga Trabalho não é vida Cascalho, moeda Vira dívida Nada de vá duvidar Na divisão Tom, divisão Acerto, ponto, certo Quanto, quanto tem Não me engano, mano Empreitários são vários aspectos Sem controle, sem destino É exceto o universo Verso, produto bruto Não é comércio certo Fumo, cenífero Anestésico Eclético Esquelético É tipo elétrico Flow, sorte do mestre Tudo de bom Cruz, amigo Pato e bicho É reto Sol, cap é torto Venta, essa minha febre Quebra o termômetro Saca, camarada São quilos e quilômetros Amônia e hidropônicos Pulando a catraca Eu não pago custo Faço jus Geração guerreira Geração guerreira Salve Eduardo Souto Junto com Hudson Moreira Geração guerreira Geração guerreira Salve Sul Geração guerreira Geração guerreira Geração guerreira Salve Geração Geração guerreira Geração guerreira Geração guerreira Geração guerreira Geração guerreira Geração guerreira É o seguinte Cara Pra quem não tá ligado nos trampos Do mano Utsu ali Esse último ali Que eu gravei ali Tá deixando ali embaixo Na caixinha do YouTube Esqueci o nome ali Aquela paradinha Que fica escrita lá Que tu escreve Que eu esqueci que é pra tá ali Que não sei o que que é Os links dele Tá ligado O Instagram dele Pra vocês dar uma olhadinha No trampo dele Que o moleque tem um som bom Tem um trampo bom Tá ligado Então vale a pena ver mesmo Porque o moleque é bom Entendeu Ele anda de skate Tá sempre de milhão por aí Entendeu Tá filmando Tá gravando Tá fazendo som Tá na cultura Então cara Dá uma olhadinha Que o moleque representa Tá no peito Tá no coração Tá ligado Não só com ele Mas como toda a galera aí Do skateboard Que representa a Joinville A cena local de Santa Catarina Tá ligado Dá uma olhadinha Porque tá tudo envolvido aí Entendeu Tamo junto Tá ligado Daquele jeito Tchau 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 Tchau